Naquele bairro afastado, onde em criança vivias, a remoer melodias de uma ternura sem par, passava todas as tardes um realejo risonho, passava como num sonho um realejo a tocar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta, na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar, tu cantas alegre realejo, parece que chora com pena de ti. Música Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta, na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar, Tu cantas alegre realejo, parece que chora com pena de ti. Música 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 Música